Me dá aqui o Fred Silveira, parece que ele tá com calor, tá quente aí Fred? Rapaz, deixa eu contar um negócio pra você aí meu filho, se tiver um lugar em Goiânia mais quente que essa 44 aqui, você me diz onde é, porque o lugar quente é essa 44, aí junta o grande movimento com também o volume de carro, aí virou uma loucura, olha agora, a gente vai mostrar, olha aí ó, a mulher entrou na contramão agora e ela não sabe o que é que faz, e o cara veio de lá também e não sabe o que faz, olha o tamanho do problema aqui, aí a 44, ô Luares, você conhece muito bem, é essa região cheia de novidades, você passa o dia inteiro aqui andando e você vê muita coisa, muita gente e muita coisa começa aí, agora o que é que eu vim procurar, ô Luares, eu vou te dar uma caixa de bombom se você adivinhar. Ô Fred, quantas horas agora, meio dia 56, ainda encontra alguma coisa pra comer na 44 ou não? Rapaz, eu encontrei aqui ainda, inclusive ó, a gente tá mostrando agora, marmita de 10 conto parceiro, pensa no negócio bom, marmita de 10 reais, já tamo aqui já chegando aí próximo das duas, de uma da tarde né, pra ser mais exato, só que tem marmita aqui ainda ô Luares, eles começam a servir bem cedo, só que ainda tem, a gente tá presenciando aí, o pessoal tá montando aqui essa marmita pra duas clientes, 10 reais, tá, mas eu acho que a dele aqui não dura muito tempo não, porque ele me falou que traz duas por dia, enquanto ele serve lá, deixa eu fazer um negócio aqui ó, deixa eu cortar, pode cortar aqui parceiro? Pode cortar aqui, peraí, dá água na boca do Luares, ó lá Luares, ó, olha aí ó, rapaz, isso aqui é 44 Luares, e o detalhe, deixa eu ver se tá boa aqui essa, essa, esse trem, deixa eu ver aqui, aí, e o detalhe Luares, mais interessante, é que ele tava conversando, pode terminar aí ó, pode vir cá, eu tô atrapalhando aqui seu negócio, pode vir cá, deixa eu, a senhora se incomoda se eu bater um papo com ele, só tá com fome né, tá com fome já minha filha? Muito, muita fome, tá, a senhora come sempre aqui? Não, hoje é a primeira vez que eu vim aqui, a senhora é de Goiânia? Eu sou do Gama, lá do Pedregal, do Goiás, é, lá do Gama? É, vem gastar dinheiro, vem me procurar alguma coisa barata, mas que lá? É, agora me conta coisa, a marmita de 10 conto tá barata, tá, tá barata, é, deixa eu deixar ela comer meu filho, porque, é, agora, agora o seguinte, ele me falou Luares, que são mais ou menos durante a semana, ele traz duas dessa aqui de cada, que aqui tem macarrão, vem cá, pode mostrar aqui meu filho? Dá vontade meu querido, não vou te atrapalhar aí não, mas olha aqui ó, tem um macarrãozinho Luares, feito do dia, olha aí ó, macarrão alho e óleo, aí aqui tem uma carninha aqui com legumes, também já tá no finalzinho aqui, aqui nessa outra panela tem um feijão, que também já tá acabado, o feijão já era? Já era, já foi, meu feijão é como o feijão? Meu feijão é único na 44 Por quê? Que o seu é diferente? Meu feijão leva linguiça, beco, toicim, e é feito com carinho e amor Agora me conta coisa, você falou que sua esposa que tomava conta aqui, ela engravidou, você que teve que assumir? Isso, eu que tomei conta agora aqui Qual que é o dia de maior movimento? Sábado e domingo, querido O Luares já comprou aqui? Não vai, mas eu quero convidar ele pra vir aqui comer a minha costela com mandioca, comer o churrasco Quanto que é a marmita? 10 reais Mas dele você pode cobrar 25, ele é rico, tá? Ah não, não posso, não posso, não posso fazer isso com o meu cliente, é 10 reais meu amigo, pode vir que você vai comer bem Ô Luares, e o mais interessante é que as pessoas param e o movimento dele aqui é bom, é um movimento grande desde cedo aqui Ele disse que já tá quase tudo acabando do que ele trouxe hoje, as pessoas procuram porque é barato, comida caseira é ele mesmo que faz Diz que não repete nada e sempre preocupando com o cliente Lógico, o que sobra eu saio dando, pra quem precisa Não aproveita Não, nada, nada Agora tudo é feito com higiene, tudo organizado Com certeza, a minha cozinha é lavada todo dia e higienizada E olha, fica bonitinha a marmita dele, aqui ó, mostra lá Carlão, posso botar aqui, aqui ó, mostra lá, ó Rapaz, olha aí ô Luares, vale ou não vale 10 reais ô Luares? Me diz aí Tá barato, viu Fred? Primeiro que ali ó, tá bem de carboidrato, proteína, a saladinha, tá barato, viu Fred? Pois é, a marmitinha de 10 reais dessa aqui, meu irmão, dá pra comer de boa aqui na 44 E aí quantas marmitas por dia você chega a vender? Ah, dia de semana umas 100, 120, final de semana umas 200 Vamos servir a mulher que ela tá de cara feia pra mim lá, que eu tô te atrapalhando aqui E o movimento, ô Luares, é isso, ó, o tempo todo o pessoal chegando Vamos mostrar pra cá, como é que é seu nome? Esqueci de perguntar Tony É o Tony, o Tony tá aqui com a gente, gentilmente aqui, ó Durante a muvuca, o Tony atendendo as clientes E come aqui mesmo, Tony, sentou, come Sentou, comeu Come em pé, né minha filha? Não tem jeito Não tem cadeira, não tem cadeira Espera um pouco aí pra você comer, sentadinha Vale a pena, 10 conto? Valeu Tá ótimo Deixa ela comer, que ela ficou, foi com raiva Ali, ó, senta ali, ó, pode sentar ali Agora você comeu hoje também a primeira vez Gostei, muito gostosa a comida dele Eu vou comer sempre agora, porque todo mês eu tô aqui E eu vou vir comer sempre aqui Gostei da comida dele Tinha encontrado de 10 reais em outro lugar? Não, não tinha encontrado Ah, tá Agora o seguinte, faz uma pra mim aí, ó Faz uma pra mim aí Sou, sou bem desfiado Vendo, vendo, você vem Bota na conta do Luares Pode ser? Pode ser, pode ser, eu coloco sim Ô Luares, eu posso tomar a coca pra sua conta? Aí eu pego a marmita e a coca Porque eu sei que você é dono da metade da 44 aqui, ó Vai fazer uma pra mim, mostra lá Não Eu não assinei nada, né? Não assinei nada Olha, tá bonita ali que é feijão, né? Ó, Fred, obrigado aí 10 conto tá barato, não tá? Obrigado, viu, Fred Silveira